André foi vítima de uma tentativa de homicídio neste final de semana aqui em Jandai. Era pra você ver duas facadas e ele acabou levando, né? Uma na região aqui da barriga, outra nas costas. André, o elemento pegou a ser surpresa. Pegou a ser surpresa e eu fui tentar se defender, caí, desmaiei e não vi mais nada. Ele queria te matar mesmo. Ele queria te matar mesmo. Qual seria a motivação da tentativa de homicídio? Eu conheci uma menina, eu acho que era a ex-moyer dele, não sei. Aí vi que ela falou pra mim que não tinha nada com ele, daí eu vim no churrasco, cheguei no churrasco e já chegou dando facada em mim. Nem conversou com você? Nem conversou comigo, nem nada, já chegou já dando facada. Até então você não tinha nada com ela, você estava de boa. Estava conhecendo ela, na verdade, nunca fiquei com ela nem nada, só estava conhecendo ela. Aí o cara chegou e já foi agredindo, já foi por cima dele, adiante de um murro nele ainda, ele caiu, a hora que ele caiu eu não aguentei levantar mais, aí ele sumiu. Furou o pneu do meu carro com a faca, tudo. Se os seus amigos não te socorrer, tinha te matado mesmo. Sim, sou um amigo meu que está aqui no socorro aí, eu tinha matado. A intenção era matar você? A intenção era matar. Sem te conhecer? Sem me conhecer, nunca vi o cara na minha vida. Você nunca conheceu ele? Nunca vi ele, nem sei quem que é o cara. Porque se você tivesse alguma coisa contando isso, você já ia ficar esperto, né? Não, eu já ia, né? Eu já ia ficar esperto, porque não tem maldade, graças a Deus não tem maldade com ninguém, ando aí pra cima e pra baixo, eu nunca tive maldade com ninguém. Você é morador de Mandaguarim? Sou morador de Mandaguarim. Vem e conheceu a menina, de repente o ex dela chegou tentando te matar. Tentou me matar. E ele chegou a falar alguma coisa ou chegou a desfacar? Não, já chegou, já chegou dando facada já, nem falou nada. E ela falou alguma coisa pra você? Não, ela também, nem ela não sabia o que que... Aí ele chegou, deu um muro na boca dela, já chegou, já dando facada no dia. Ah, ele agrediu ela também? Ele agrediu, deu um muro na boca dela. Violento ele? É. Ele já foi com a faca então? Ele já foi, já. Pra meditar pro crime? É, ele já foi já pra... Pra fazer o serviço? Pra fazer o serviço já. André, você pensou o que naquele momento que você deu duas facadas ali? Ah, eu pensei que eu ia morrer já na hora, né? Duas facadas, né? Duas facadas, não aguantei, desmaiei e fui acordar no hospital. Graças a Deus, o Deus é tão bom que... Que deu uma nova chance. Deu outra nova chance, né? Trinta e oito! Trinta e oito!